Fomos felizes e felizes, fomos, e sejam os bons. Meu amor, não se preocupe em ti, apete a minha mão, apete a luz sumir, em meu escuridão, e você vai pôr em mim. Fomos felizes e felizes, fomos, e sejam os bons. Fomos felizes e felizes e felizes, fomos, e sejam os bons. Fomos felizes e felizes e felizes e felizes, fomos, e sejam os bons. Fomos felizes e felizes e felizes e felizes, fomos, e sejam os bons. Fomos felizes e 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 felizes Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz que eu te amo, ninguém dá um te amo Como eu, como eu Ninguém diz que eu te amo, ninguém diz que eu te amo Como eu, como eu E aí E aí E aí E aí Eu te amo, não vou eu Ninguém é feliz, eu te amo Ninguém é feliz, eu te amo Ninguém é feliz, eu te amo Eu te amo, não vou eu Obrigada.